Criança até os 5 anos de idade, com consultas pré-agendadas Que realizam palestras educativas Que monitoram o peso em conjunto com a pastoral da criança e orientação dos pais Em Nuriater, o pré-natal é incentivado com o esforço das equipes de saúde que visitam as mães constantemente na cidade e no interior do município Mães que são reunidas em grupos para receberem orientação nutricional Cuidados com a gestação e com recém-nascidos Dicas de beleza, higiene, doenças sexualmente transmissíveis Planejamento familiar e inclusive orientação profissional E que mostra que é possível dar a luz e ver o fruto do ventre crescer forte e sádico Independentemente de ventre ou posição social Ao crescer, a criança descobre que a ação do homem sobre o meio ambiente Trouxe de volta doenças que haviam sido dominadas Como dengue, febre amarela, tuberculose e nanceníase E que ressurgem com força, ameaçando o futuro dela Em Nuriater, foram as crianças que ajudaram a minimizar esses problemas Levando para casa, com ações educativas aprendidas nas escolas municipais As doenças são inimigas da qualidade de vida E devem ser tratadas inicialmente com orientação Ensino e atitudes práticas, como vacinação, palestras e incentivo à participação de toda a sociedade organizada Esse trabalho resulta em qualidade de vida e respeito ao meio ambiente Todos os cidadãos de cores, credos e classes sociais diferentes São responsáveis pela continuidade da vida Vida que vê complexos esportivos tomando lugar de lixões a céu aberto Que deixam de resistir para dar lugar à correta seletiva Vida que ganha qualidade ao poder brincar e se exercitar em partos adequados De caminhar e apreciar o desenvolvimento sustentável De praticar esportes em ginásios nos bairros e distritos com orientação e incentivo Afastando o flagelo calçado pelas drogas Qualidade que vem do reforçamento que devolve vida e oxigênio ao planeta Trabalho que é recuperação na inovadora creche de árvores Qualidade proporcionada pelo repovoamento de pequenos e grandes rios Que voltam a fornecer alimentos gratuitamente Qualidade de poder morar com dignidade Que permite novos sorrisos, novas atividades empreendedoras O mundo tem jeito Oito jeitos precários Mas que somente são realidade quando todos se unem Quando todos estão dispostos a trabalhar pelo desenvolvimento União de começa com o clarejamento Delimendo ações, beneficiários e etapas Aplicando corretamente as riquezas recebidas Riquezas corretamente aplicadas em permanência Capacitação, incentivo e apoio às atividades econômicas De pequeno, médio ou grande portas Transformando o nosso lugar em um centro irradiador e atrativo de boas práticas Fruto do trabalho voluntário e responsável De pessoas que entenderam que não podemos esperar que outros façam Sem que vejam um bom exemplo Pessoas que cumprem com ousadia o papel que todo cidadão deve desempenhar Para que nosso planeta volte a ser ponte de vida e riquezas O Piratã está trabalhando para mudar o mundo Um trabalho silencioso, mais eficaz e empolgante Os cidadãos de o Piratã se uniram Pois sabem que juntos é possível conquistar mais alegria Mais felicidade Mais qualidade de vida O Piratã está mudando o mundo E você Gostaria de finalizar então a nossa participação agradecendo o espaço E dizendo que por conta dessas ações apresentadas Nosso município recebeu no dia 15 de maio Uma distinção especial da Organização Mundial das Famílias Com a indicação e o título de Capital Mundial da Família No dia 15 que é o Dia da Família Eu mais uma vez agradeço a oportunidade E me despeço a todos com boa tarde Eu quero agradecer sempre ao Dr. Fabio Obrigado.